Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. O mundo como a gente conhece hoje não foi sempre assim. O homem teve que superar suas limitações para manter comunidades, cidades e nações em constante movimento. A descoberta das fontes energéticas revolucionou a vida no planeta. Mas você já parou para pensar como evoluímos desde as primeiras descobertas até agora? Será que estamos conscientes das limitações do futuro? Independente do que você faça ou planeja para o futuro, uma coisa é certa. Você vai precisar de energia, porque energia está em tudo. Desde o domínio do fogo, há cerca de 750 mil anos, o homem vem transformando o meio em que vive. Essa primeira fonte de energia serviu como ferramenta de sobrevivência e mudança de paradigmas. Enquanto o calor do fogo melhorava a alimentação, a luminosidade, trazia segurança e, consequentemente, espaço para novas reflexões. E assim largamos na corrida pela conquista das forças da natureza. Há 12 mil anos, aconteceu a primeira grande revolução energética. O homem domesticou os animais e passou a usar sua força nos trabalhos cotidianos. Milhares de anos se passaram até que um fato marcou a trajetória da humanidade. Em 600 a.C., o grego Tales de Mileto observou o primeiro fenômeno elétrico da história. Esfregado com um pedaço de pelo de animal, o âmbar atraía pequenos corpos. Em 1747, Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, e William Watson, na Inglaterra, chegaram a uma nova conclusão. Todos os materiais possuem um fluido elétrico. Poucas décadas depois, durante a Revolução Industrial, o fogo foi transformado em movimento. Isso permitiu a construção de grandes fábricas e a evolução dos transportes. Mas foi apenas há pouco mais de 100 anos que surgiu a energia elétrica.